RioMaine Labs and Research Chegamos, 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 muito obrigado senhor motorista! Obrigado motorista, valeu! Por que a gente... Olha o carro, esconde, 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 esconde! Calma, calma, foi de Tesla! Era um Tesla, cara! Que loucura, pai, eu nunca tinha visto um Tesla na minha vida! Eu também não, mas peraí! Como que a gente vai entrar aí na RioMaine, cara? É toda protegida! Eu sei lá, eu só sei que eu desenrolei lá no porta-luvas do Duende Verde uma arma de choque! Meu Deus do céu, cara que... Cara, olha só, pedaços tecnológicos, esse daqui deve ser lixo! Lixo espacial! É verdade! Nossa, eles devem fazer pesquisas de foguetes! Peraí, deixa eu ver o que acontece se eu tocar aqui, Brick! Vê, toma cuidado, irmão! Calma! O que acontece? Ai, calma! Calma, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, bobo! Ai, cara, deu choque, deu choque, deu choque, deu choque! Ai, garoto maluco, fica quieto, calma, eu vou te fazer uma massagem cardíaca! Vai ficar tudo bem! Ai, caramba! Caramba! Pronto, tava brincando, cara! Ai, otário! Tá, cara, a gente vai ter que arrumar uma forma de entrar nesse laboratório sem ser visto! Olha só, tem muita segurança ali pelo que eu estou vendo, tem uma segurança! Será que a gente tentar falar que a gente trabalha, sei lá, cara, na limpeza? Eu tive uma ideia, mas a gente vai precisar de algum veículo! Hã? Qual ideia você teve? Isso aqui pode muito bem ser uma roupa! Ah! Ai, meu Deus, é verdade, a gente correndo e pulando não dá, se a gente fosse um flash, né? É verdade, se a gente roubar um ônibus... Pera aí! Olha o que tem aqui em cima! O que, o que, o que? Um caipira! Cadê, cadê? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali! Olha o caipira! Ele tá medindo! Olha, tem uma moto aqui! Meu Deus do céu, eu vim aqui caçar texugos! E, fazendo xixi por um problema de pedras no rim! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ele tem pedras nos rins! Calma, vai, tem que pegar no embalo aqui, porque eu não tenho... Você sabe dirigir numa moto? Sei! Vamos entrar aí! Ah! 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 Cara, aquele caipira vai ficar muito bravo com a gente! Desliga essa moto! Desliga essa moto, por favor! Calma, 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 calma! Se eles virem, gente, a gente tá ferrado, cara! Pronto, pronto, pronto! Tá, é melhor nós entrarmos agora! Sim, com onde é a entrada da Rio Mane? Eu acho que é por aqui, ó! Não pode deixar os seguranças virem a gente! Vem, Steve, vem, Steve! Vem, na cautela, na cautela! Vem, vem, vem! Na cautela, na cautela! Olha quantos carros, cara! É, cara, e é só carrão! Porque os cientistas estão ganhando muito bem pra fazer essas pesquisas nos super-neróis! Eles devem estar prendendo o Homem-Aranha e fazendo vários experimentos que devem estar fazendo ele sentir muita dor! É verdade, peraí, cara! Mas como o Homem-Aranha é todo cheio de poderes e está preso? Eles devem estar usando algum inibidor de poderes nele! Olha, seguranças! Essa deve ser entrada! Ah! Belo dia para ser segurança na Rio Mane Labs! Não é não, Jorjão? Isso sim! Ai, meu Deus, cara! Eu não vejo a hora de dar o almoço! Eu quero comer o meu roast beef! Ah, eu também! O refeitório deve abrir daqui a pouco! Você ouviu isso? Você ouviu isso, Steve? Eu ouvi isso, cara! Eles estão com fome! E se a gente esperasse a hora do almoço? Você acha que vale a pena ou vale a pena eu dar um choque neles? Ah, mas tem dois! Se você dá choque em um, o outro vai ver! É verdade, mas eu tenho que ser muito rápido! Eu já sei, eu já sei, eu já sei! Eu vou conversar com esse daqui, você dá um choque no outro, a arma carrega e você dá um choque no cara que estiver comigo! Tá, show, tá, show, tá, show! Vai distraindo ele, então! Tá, 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 tá! Oi, senhor guarda! Tudo bem? Eu sou a nova criança aqui do... Da Rio Mane! Oi, tudo bem, garoto! Tudo bem, eu estou pedindo dinheiro aqui, ó! O senhor tem uma moedinha, eu estou com fome! A casa da minha mãe foi queimada por uma enchente! Ai, ai, deixa eu ver se tem no meu bolso aqui! Oh, já foi, sim, já foi! Foi, foi, foi! Vem, 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 vem! Peraí, 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 peraí! Deixa eu fazer uma coisa! A gente não pode parar de gastar! Olha as coisas! Cara, olha esse lugar! Esse lugar tá dando muito eco quando eu falo! Ei! É verdade! Ei, a minha aranha! A gente não deve gritar aqui! Vamos tirar uma selfie! É verdade, é verdade! A galera vai gostar! 3, 2, 1 e... 6! 6! Pronto! Depois a gente passa no Star Wars! Peraí, tem um cientista ali! Cuidado, cara! Calma! Essa arma de choque vai salvar a gente! Aqui! Peraí, peraí! Anda na frente, anda na frente! Meu Deus, ele tá olhando pra grade! Vai, 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 pula, pula, pula! Ele tá com máscara? Ele tá com medo de cofusco! Ele deve... Ele deve estar fazendo testes de animais! É, verdade! Olha só o que eu vou fazer! Prrrr, 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 prrrr! O que está acontecendo? Que barulho é esse... Eu sou uma coruja, filho da... Cara, o que tem de inteligente nele? Vamos ver se ele tem alguma arma secreta... Ah, não tem nada! Só um crachá! Só um crachá! Pega um crachá pra tentar passar pela porta! É, deixa eu pegar aqui! Pronto! Caracoles! Eu nunca pensei que a gente iria invadir um laboratório secreto! A gente só não pode deixar os alarmes acionarem! É, verdade! E as cirenes? Elas são de alguma emergência, será? Ah, eu não faço a menor ideia, Steve! Ah, tem uma aqui, tem uma aqui! Ele deve estar... O que está fazendo? Eu estou olhando pra parede porque eu sou cego! Ah, meu Deus do céu! Agora eu estou enxergando tudo! Pronto! É, eu... Pega a visão! Se ele era cego, por que ele estava olhando a parede? Sei lá, cara! Os cegos não veem! Aqui! Aqui! Tem um ali! Já foi! Já foi, Steve! Ah! Toma cuidado, por que tem um ali dentro! Aqui que está a pesquisa que o Duende Verde pediu! Ah! Eu sou um sítio quente! Ah! Ah! Para de gaguejar! Nós temos que extrair o poder da aranha, do Homem-Aranha para curar a gagueira. Eu estou envolvido no projeto do doente para infectar a cidade toda. Sim, e nós vamos curar a sua gagueira com o poder da aranha geneticamente modificada. Caramba, eles estão fazendo esqueletos no Homem-Aranha para curar a gagueira. Espera aí, isso é uma coisa legal. O que você não acha? Ajudar pessoas com deficiências delas. Ah, eu acho muito engraçado o gagueira. Ai, meu Deus do céu, com dois e três aqui. Um, dois, três, amém, arezinhos, vão infectar a cidade. Sim, agora o que eu vou fazer com ele? Ai, a minha fumaça está cheirando. Peguei na cara dele, Steve. O Homem-Aranha deve estar por aqui. Ah, Steve, os alarmes acionaram. O Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, a gente tem que arrumar um jeito de tirar daí. Ai, os alarmes, Steve, os alarmes. Ah, o que aconteceu? Homem-Aranha, eu sabia que você iria arrumar uma coisa. Eu vou ter que acionar o plano B. Ah, 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 ah.